Prepara porque agora tem ofertas incríveis pra você, diretamente da Virtus Multimarcas do Shopping do Avião. Fala pra gente, João! Isso mesmo, Renatinhas. Quatro novidades pra vocês hoje, TV do carro, Renatinha. Renegade 2016 1.8 Flex. Carro completasso, sensacional. De R$ 75,900 por apenas R$ 71,900, Renatinha. Agora, se o pessoal de casa estiver procurando um hatch, tem também? Pra você que procura um hatch pro dia a dia, pra aplicativo, é uma excelente opção. ônibus LT 2022 1.0 completo, por apenas R$ 72,900, Renata. E não para por aí, gente. Tem mais opções pra vocês. Polo 2019 1.6 automático na versão Comfortline. Carro espetacular. Por apenas R$ 76,900, Renata. E agora, pra finalizar, dá só uma olhada nesse Argo. Outro carro excelente, custo-benefício para aplicativo, fazer uma renda extra. 2019 1.0 Drive. Por apenas, Renatinha, R$ 55,900. E aqui, gente, tem entrada facilitada no cartão. Carros com dois anos de garantia e muita oportunidade, né? É isso mesmo, Renata. Todos os nossos carros com laudo aprovado, certificado de garantia, procedência, tudo pra melhor pro cliente. É isso mesmo, gente. Faz o seguinte, vem pra Birtos! Vem!